11h36, trazendo notícias e informações, manhã hoje de quarta-feira, estamos ao vivo também agora pelo Facebook, nossa fanpage da Rádio Educadora, são mais de 125 mil seguidores, acompanhando aqui nosso trabalho diariamente, levando a notícia e informação em tempo real, e também estamos ao vivo para a Rádio Educadora 90FM, 30 municípios do Alto Vale, Médio Vale e Planalto, Serrano, acompanhando diariamente a nossa programação, com muita música, notícia e, claro, nosso lema, informação é tudo. Hoje, manhã de quarta-feira, estamos recebendo aqui, como já anunciado nos estúdios, já anunciamos amanhã toda aí a presença do gerente aqui da Cicobi de Itaó, Jackson, e também hoje com o presidente, o senhor Pedro Louques, que falará um pouquinho mais das novidades, a final aí, Cicobi Alto Vale, 35 anos de sucesso na nossa região, quero cumprimentar aqui o Jackson. Jackson, mais uma vez, muito bom dia, é um prazer te receber, retorna aqui aos microfones da Rádio Educadora, seja bem-vindo, primeiramente, bom dia. Bom dia, Esteu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora, é um prazer a gente estar novamente aqui no seu estúdio aqui, dando mais uma entrevista, né, em nome da Cicobi Alto Vale, hoje, muito felizes, né, com comemoração aí que o senhor Pedro vai falar um pouquinho, e novidades também para os nossos associados e para a população em geral. Que bacana, obrigado pela sua presença, quero agradecer também, como já falamos aqui, a presença hoje, o senhor Pedro Louques, ele que é presidente da Cicobi Alto Vale. Senhor Pedro, mais uma vez, muito bom dia, é um prazer falar com você aqui nessa manhã, o senhor aí que é sempre muito solista, nosso chamado, chama, a gente chama, vem aí e fala um pouquinho, a gente percebe que além de presidente, tem um amor, tem um carinho muito grande por essa cooperativa, seja bem-vindo, primeiramente, bom dia. Bom dia, queria cumprimentar todos os nossos cooperados aqui da região de Itaió, Mirim Doce, hoje nós temos um público, assim, bem grande, né, e todos os ouvintes da 90.3, também o Aristeu, né, parceiro, o Jackson, nosso gerente aqui da nossa agência, bom dia a todos. Que bacana. Senhor Pedro, vamos falar então um pouquinho aí da nossa Cicobi Alto Vale, uma cooperativa aí que agora está em festa, 35 anos, nós podemos com toda certeza utilizar aquela famosa frase. 35 anos de Cicobi, mas quem ganha o presente é o associado, como é que é hoje, senhor Pedro, estar aí junto, estar à frente a uma cooperativa com tanto destaque no sul do Brasil, aí a gente percebe que ela vem destacando muito, como é que está aí, como é ser presidente dessa cooperativa, presidente? É assim, Aristeu, a responsabilidade aumenta, né, porque a gente sabe que essa história iniciou há 35 anos atrás, um grupo de agricultores, né, que se juntou, formou uma comissão e fizeram pedido para o Banco Central e conseguiram implantar a cooperativa no dia 1º de julho de 1988. E a gente, nesse período, passaram muitas lideranças na nossa região, sempre eleitos, né, é a Assembleia que escolhe os seus representantes, então foram muitos líderes que passaram ali no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, e a gente está há seis anos à frente dessa cooperativa, juntamente com o Conselho de Administração, hoje também com uma estrutura bem maior de representação com nossos delegados, né, inclusive aqui em Itaió, nós temos um grande time de delegados que representam a cooperativa, então é assim um sistema que deu certo, né, um projeto que eles iniciaram aí só há 35 anos atrás e continua cada vez evoluindo, crescendo, tanto que hoje nós estamos com um número ali de cooperados, de próximos 50 mil cooperados. Que bacana. Seu Pedro, falar aí então aí da Cicobi, eu sinto que é muito fácil, né, hoje a gente sabe que com quase 50 mil associados, a Cicobi Autuval encerrou 2022 aí com mais de 1 bilhão, né, de ativos totais. Isso, né, comprova que é uma solidez, comprova que com toda certeza isso é uma Cicobi, ela é uma cooperativa que está muito presente no dia a dia do povo catarinense, né? Esse número, Aristeu, a gente realmente comemorou, nós vibramos, chegar num valor de 1 bilhão, próximo a 1 bilhão e 200, então isso é uma prova que o Cicobi está fazendo um bom trabalho e ele faz a diferença nos municípios onde ele atua. Porque aqui, Aristeu, tem muitos sonhos, muitas pessoas que, quer dizer, assim, fazer um negócio, comprar seu automóvel, o próprio imóvel no meio rural, então aqui se for para relatar, são muitas coisas que estão nesse 1 bilhão e tantos milhões que estão girando na nossa economia. Sr. Pedro, hoje o Cicobi Autuval conta com 27 pontos de atendimento, quer dizer o quê? É toda a nossa região muito bem assistida pela Cicobi, né? Nós tínhamos, assim, uma meta, que isso é estabelecido pela Central, que nós fizemos parte de um sistema de Santa Catarina. Então, hoje nós temos 38 singulares, igual o Cicobi Autuval, né? Estamos em 38 e cada uma tem uma área para atender na região. E a nossa área delimitada, então, seria nesses 27 postos de atendimento, né? São 23 municípios e nós tínhamos até 2025 para fazer esse, se instalar em todos esses municípios. E já em 2023 nós concluímos, né? Então, hoje está presente em todo o Alto Vale. Que bacana. Jackson, você sendo o gerente aqui da Cicobi Autuval, como diz o velho e bom ditado, contra provas não há argumentos, contra números não tem como argumentar. A gente percebe esse crescimento, né? Como é hoje para você aí ser o gerente de uma cooperativa com 35 anos de existência, de sucesso na nossa região e hoje fazer parte aí de, diariamente, a gente sempre fala que Cicobi Autuval, ela realiza sonhos, né? Muitas pessoas iniciam ali, vão lá, iniciam talvez um projeto, um casamento, estão construindo a vida, vão ali, o agricultor vai ali também. Quer dizer, como é que é, Jackson, para você? Hoje está à frente aí da agência de Itaió, vendo diariamente tantas pessoas entrando e saindo ali com a satisfação, com o desejo muito realizado de poder ter assim uma parceria com a Cicobi. Aristeu, a sensação é gratidão, né? Você trabalhar, eu, desses 35 anos, eu estou completando 14 anos de história aqui em Itaió, né? Tive a oportunidade de trabalhar desde o Caixa até chegar à gerência da agência e o principal motivo que nos impulsiona é o propósito da cooperativa, né? A cooperativa, ela está trabalhando para gerar produtos e serviços financeiros pensados para o associado. E outra vantagem absoluta é a questão da economia. Sempre agradecer ao seu Pedro, toda a diretoria, o conselho, o pessoal está sempre voltado a pensar para gerar economia no bolso do associado. Isso é muito importante porque isso fomenta a economia local, né? Além de você gerar os recursos para atender os sonhos, as necessidades do cooperado, você vai fazê-lo com menos custo para o associado. E esse associado, essa diferença, essa economia, ela fica na cidade. Além do retorno financeiro que a cooperativa dá, pois ela é uma instituição sem fins lucrativos, Então, os rendimentos que ela possibilita os lucros, elas são devolvidas para o associado também, né? E a sensação é de gratidão mesmo, assim, poder trabalhar numa empresa com um propósito tão bonito e que atende o propósito do nosso associado em todos os quesitos, né? Jackson, a gente sabe que a cooperativa vem crescendo diariamente, né? E hoje, a Cicobi AutoVale, quando se fala, a gente, o pessoal lembrava de banco, de cooperativa, achava que era só para lá depositar o dinheiro e pegar dinheiro emprestado. Mas não, a gente sabe que hoje a cooperativa, a Cicobi AutoVale, aí, ela tem um leque de opções aí, desde seguros, desde tudo que a pessoa precisar, assim, na questão de financeira, de seguros, a Cicobi AutoVale hoje já tem, né? Isso mesmo, a Cicobi AutoVale, a Cicobi como um geral, ela investiu nos últimos anos muito em tecnologia, em novos produtos. A gente pode, a gente sempre brinca que a gente não deve nada para ninguém hoje, né? Então, a gente é completo. Hoje, desde um aplicativo, hoje, você tem todos os produtos financeiros, desde um DDA, pagamento de boleto, você pode contratar uma operação pelo aplicativo, você pode fazer uma simulação, você vai fazer um pagamento, um convênio, né? Receber o salário na cooperativa, cadastrar o PIX, que, agradecer mais uma vez, seu Pedro, que é uma pessoa que briga muito por isso, o nosso PIX continua gratuito, né? Na Cicobi, por tempo ainda indeterminado, né, seu Pedro? E enquanto que puder, a diretoria vai brigar por isso também, para também, voltamos à questão da economia, para o bolso do nosso associado, né? O Cicobi, recentemente, também virou internacional, pode ser feito transferências internacionais, e tem várias e várias opções que estão chegando aí, novidades também. Olha só que bacana. Seu Pedro, a gente, até o Jacques falou algo muito interessante, que hoje, quantos anos do Jacques de Cicobi? 14 anos. 14 anos de Cicobi, quer dizer o quê? É uma história, já dentro, né, da cooperativa. Esse é um dos diferenciais da cooperativa também, quer dizer o quê? Muitas pessoas, a gente acaba tendo o quê? Esse relacionamento muito próximo com o gerente, com os atendentes, é um diferencial da Cicobi, tentar manter sempre a mesma equipe, aquela equipe enxuta, aquela equipe voltada, com bom atendimento, porque a gente se sente bem. Chega lá, conhece desde o vigilante da porta lá, conhece o Caixa, conhece o gerente. É um diferencial a Cicobi dessa preocupação em manter um time muito, sempre valorizando o time, para que ele possa ficar muito, muito tempo na cooperativa. Justamente. Nós temos hoje uma política, assim, de manter as pessoas do município. Então, por isso, eu acho, talvez, também, tanto quando a gente faz uma reunião, que vai para o município, os próprios prefeitos, eles vibram muito, porque sabem que ali nós vamos gerar vários empregos. Hoje, em Itaió, por exemplo, o nosso time aqui são 17 funcionários. Então, é um time que é aqui da região e que fica também movimentando dentro do município. E assim, nós temos hoje, Aristil, na nossa cooperativa, quase 300 colaboradores. Você vê que há cinco anos atrás, nós éramos em 129 e hoje são 275. Então, além de fazer um bom trabalho, também é uma segurança no emprego, para as pessoas, né? E com todos os planos de saúde, tudo o que uma pessoa precisa para também levar o conforto para a sua família, ele tem dentro da cooperativa. Seu Pedro, essa... Hoje, percebe que a cooperativa, ela se cobre, ela tem um atendimento humanizado. Vocês priorizam muito por isso, né? A gente chega lá, o Jackson está sempre lá andando pelo meio, atendendo, dando aquele aperto de mão. É um diferencial esse atendimento humanizado, onde aproxima ainda mais o cooperado do pessoal da agência? Talvez esse seja um dos maiores desafios que a gente enfrentou nos últimos anos, né? Essa evolução da tecnologia, né? E nós precisamos acompanhar, não adianta fugir disso, né? Então, aí tem fábrica de limite, e tem um monte de coisas que você precisa colocar no automático. Nós temos, inclusive, PA digital, que a pessoa não precisa nem ir na agência, mas nós não podemos abrir mão desse atendimento olho no olho ali, que o pessoal adora esse tipo de atendimento. Inclusive, precisamos melhorar, nem sempre a gente consegue ter pessoas disponíveis para atender tudo na hora. Nós dependemos de sistema, que às vezes também pode travar, né? E daí o pessoal nem sempre tem paciência, né, Jorge? Não é normal. Mas é assim mesmo. Mas isso ali é uma política que nós temos. Então, nós temos essas duas modalidades, né? Temos esse atendimento presencial, mas precisamos também esse digital, que não tem como fugir, né? Mas, com certeza, a gente trabalha sempre voltado ao cooperado. Seu Pedro, a última conversa que eu tive com o senhor, o último bate-papo pessoalmente, assim, a trabalho, profissionalmente falando, foi na entrega de um carro aqui em Itaió, onde a Cicobi acabou entregando um automóvel para uma jovem, uma jovem aí, que como ela riu, ela está disse, mas eu nem participei e eu ganhei. Porque além de que ela estava participando, não fui lá preencher um cupom, ela falou assim, eu ganhei mesmo, o carro veio limpinho para mim. Esse é um dos diferenciais, né? A preocupação, vê, a pessoa não precisou preencher cupom nada, ela participou, ela teve essa vantagem de ganhar um carro a zero quilômetro, e ainda mais, como o senhor bem falou naquele dia, que eu me recordo muito bem, uma jovem, iniciando a sua vida, ganhando um veículo zero quilômetro. Cooperativa Cicobi Alto Vale, ela vem inovando cada dia mais, e com muitas promoções sempre também, né, senhor Pedro? A nossa região aqui é meio privilegiada. Verdade. Nós tivemos em Salete, na poupança premiada, porque isso é uma campanha nacional. E nós dois anos seguidos, tivemos prêmio em Salete, tivemos dois seguidos aqui em Itaió, tivemos o José Boatê, tivemos em vários municípios ali. Então são campanhas a nível nacional, que a pessoa está trabalhando no Cicobi, e gera cupons. Então a cada 200 reais, que ele faz de operação ali, ele acaba ganhando um cupom. E isso daí vai para o sistema, né, e coincidentemente, foi aqui da nossa região, foi muito bacana, gostei assim, porque ela é uma menina com seus 21 anos, né, aí eu pude levar ela para Florianópolis, juntamente com a mãe dela, e que daí teve uma entrega, assim, à neve de estado, onde nós tínhamos 30 e poucas pessoas, contemplada aqui de Santa Catarina, e uma delas foi aqui de Itaió, foi muito bacana. Jackson, eu vejo que você tem em mãos uma tabela aí, com números, gostaria que você passasse um pouquinho mais desses números aí, para o pessoal ver mesmo esse crescimento, como você me falou aí, com números em mãos, a gente pode mostrar com toda certeza o diferencial da cooperativa. Então, isso aí, Eristeu. Nos últimos cinco anos, a gente teve um crescimento bem expressivo na nossa região, né, falando em macro, não só falando em Itaió, mas assim na região do Alto Vale, por exemplo, e associados, a gente partiu de um pouco mais de 24 mil associados, para 2023, quase 46 mil associados, então, a evolução de quase 90% no número de sócios. O nosso capital social, que ele estava um pouquinho mais de 20 milhões, ele partiu para 61 milhões de reais. O nosso patrimônio líquido, que em 2018 estava 30 milhões de reais, ele quase chegou a 122 milhões de reais em cinco anos. Os nossos postos de atendimento, né, que em 2018 eram 15, agora, eles já estão em 27 postos de atendimento. Os nossos ativos totais, que foi a nossa comemoração, né, seu Pedro, eles estavam em 2018 com 269 mil, eles foram para quase, agora está 1,2 bilhões de reais. Os nossos depósitos, então, de 226 milhões, eles foram para 839 milhões de reais. As nossas operações de crédito, que foi o maior salto, 767%, a gente tinha, na mão do nosso associado, 78,8 milhões. Hoje, em 2023, nós temos 683 milhões na mão dos nossos associados, e os nossos colaboradores, né, que a gente estava com uma equipe aí de 129 pessoas, e agora já estamos próximo a 300 pessoas em 2023. Isso representa, né, a confiança do associado, né, na cooperativa. Nossos resultados também foi recorde, né, seu Pedro, ano passado, esse ano caminha também para superar o ano passado, isso mostra uma boa gestão, um cuidado, com carinho, com o dinheiro do nosso sócio, que ele que é o dono, né, então é uma ótima gestão aí, de novo, agradeço a presidência, a diretoria, e o conselho aí, que está fazendo uma excelente gestão, e cuidado com o dinheiro do nosso sócio, que é o dono do negócio. Bacana, já a gente sabe que para uma boa gestão, tem que ter um bom time, e esse é um diferencial, o Cicobi tem, tem um time, tem gestão, é um combo, né, de profissionalismo, conhecimento, vontade também, a gente sabe, a gente percebe, que a gente comenta, né, que quando você entra na Cicobi, Alto Vale, é aquele aperto de mão, lá do gerente, lá do pessoal do caixa, é um aperto de mão verdadeiro, não é aquele aperto de mão, é só por cumprimentar, e sim, um aperto de mão, aqui um cafezinho, é o diferencial da Escobo Alto Vale. Eu quero deixar agora, o espaço aqui para o Sr. Pedro, para que ele possa, então, deixar um recado, a todos os associados, Sr. Pedro, é um agradecimento, também claro, do espaço para as suas, suas considerações aí, a todos os cooperados, quem não for, quem não conhece, que vá conhecer, que entre na loja, vá lá na, que entre na cooperativa, conversa com o pessoal, e já pode adiantar, que vem novidades em breve, também está saindo, que quem sabe, uma casa nova futuramente, Sr. Pedro, obrigado mais ou menos, pela sua presença, um bom dia. Eu agradeço, a educadora, por essa oportunidade, é uma das formas, também, para a gente, passar um recado, para o nosso sócio, agradecer muito, assim, o público aqui, de Itaioa, e da região, que acredita nessa cooperativa, e, pode ter certeza, que nós vamos dar o máximo, da gente, com todos os representantes, que nós temos aqui, da região, para continuar, esse bom trabalho, dizer que, o SICOB também, está fazendo um investimento, numa sede administrativa, que se der certo, esse ano, ainda vamos inaugurar, aqui em Itaioa, também, está se buscando, um espaço maior, igual aconteceu, na maioria dos municípios, nós estávamos, num ambiente, pequeno, e ficaram todos eles, muito pequenos, tivemos que ampliar, então, temos tudo, agências novas, arrumadinhas, então, isso prova, que o SICOB está, também, atendendo bem, o seu público. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade, a você, Aristeu, que está sempre, também, atento, a esse trabalho, da cooperativa, e, quando, assim, a gente não estiver, atendendo direito, também, pode ficar bem à vontade, para reclamar, quando for necessário, porque é assim que a gente cresce. É verdade. Nós estamos aí, é para atender mesmo, o nosso cooperativo. Também agradecer ao Jackson, né, que a gente viu, quanto que ele, e a equipe, eles, se esforçam, né, para atender bem, também a Angélica, lá no Mirim, que ela está coordenando, uma equipe lá, então, a partir de janeiro, a Mirim, já caminha sozinho, lá com a equipe, né, que bacana. Também foi obra aqui do pessoal de Itaió, que ajudou a instalar esse PA lá no município de Mirim Doce, e hoje estão fazendo lá um bom trabalho. Então, um grande abraço a todos, e muito obrigado. Que bacana. Seu Pedro, obrigado mais uma vez, volte mais vezes, quando estiver passando para a nossa região Itaió, dá uma paradinha, conversa aí, com os nossos amigos internautas, e também nossos amigos, ouvintes. Jackson, quero te agradecer, mais uma vez, a tua presença, e o Jackson já é nosso parceiro, e vem de vez em quando, e traz as principais promoções, novidades, o que é lá da Cicobi. Quero parabenizar você também, Jackson, por essa data tão importante, 35 anos de Cicobi, a gente sabe que, como o senhor Pedro falou, tu é um colaborador da equipe aí, que literalmente veste a camisa diariamente, está muito presente, tem uma preocupação muito grande com seus associados, quero te parabenizar mais uma vez, aí, pelo teu trabalho, a pessoa que é essa, fica o espaço para as suas considerações, volte mais vezes. Obrigado, Aristeu, obrigado a todos os ouvintes da Educadora, né, gostaria também, de deixar um recadinho aí, para o pessoal da Agricultura, também PJ, EPF, né, Agricultura, a gente está com estratégias que estão dando certos, né, seu Pedro, a gente já vem há um ano se destacando aí, e esse ano, particularmente, a gente conseguiu atender o nosso querido agricultor, o ano todo, né, hoje nós estamos no terceiro dia de novo ano safra, já com recurso dentro de casa, a gente atendeu até praticamente o último dia, né, do ano safra anterior, e com muita, com muito entusiasmo, e com muita alegria, a gente comunica que a gente já iniciou o novo ano safra, já temos recursos, já está subindo proposta para a mesa, para atender o nosso agricultor, o nosso empresário, voltou, recursos subsidiados, então nós também estamos conseguindo atender já novamente, com recursos subsidiados, e todas as linhas da pessoa física também operantes, né, e deixar o contato, né, o 35621810, que é o telefone da agência de Itaió, esse número é o WhatsApp, vocês podem entrar em contato, tirar todas as suas dúvidas sobre produtos, também agendar visitas, pode fazer agendamento da visita, a equipe está pronta para se deslocar nas propriedades, na empresa, dos sócios, ou dos interessados a se associar, para a gente bater um papo, tirar as dúvidas, e de repente já fechar o negócio, né, seu Pedro. Bacana. Jackson, obrigado mais uma vez, esse é o Jackson, então, falando aqui mais sobre 35 anos de Cicobi, Alto Vale, aqui em Itaió, na região, na verdade, né? Essa entrevista, bate-papo está ao vivo também lá no nosso Facebook, nossa fanpage, a rádio mais acessada que a nossa da região, o Facebook com mais de 125 mil seguidores, o site com mais de 56 mil acessos diário, e essa entrevista será à tarde também, em disposição no site, tá bom? Bom, também de meio-dia, finalizamos.